Salve, salve galera, mágico bolado na área, lindamente, mano. Galera, hoje eu venho trazendo um conteúdo diferente pra vocês, tentar ser bem rápido e prático e objetivo. Como todos vocês sabem, né, nosso conteúdo carro-chefe aí é KOF, né, The King of Fighters. E a gente utiliza os emuladores, né, que desempenham melhor essa função. E utiliza muito aí o GM Arcade, só que infelizmente a gente e a maioria da galera que joga lá foi bloqueada devido a ter logado no YZ KOF, que é a versão chinesa do emulador. O servidor caiu, né, a gente fominha, foi tentar fazer um paliativo lá, né, pra jogar, acabou perdendo as contas aí. Imagina, quem tinha VIP aí seis meses, um ano, né, gente, e a gente paga em dólar, né. Mas, gente, tem choro, né. Como todo mundo brasileiro, né, sempre dá um jeitinho, agradecer muito aí o nosso mano ficar rasco. Felipe Massa aí, que descobriu uma forma de estar desbloqueando essas contas aí. E é isso aí, galera, sem mais delongas, vamos nessa. E é isso aí, galera, a gente tá aqui no meu desktop, né, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar um e-mail pra lá, né, gente. Não tem jeito. Gente, esse e-mail, infelizmente, tem que ser em inglês, tá, gente. Senão, não dá certo. É, o que vocês vão fazer? Vocês têm que colocar exatamente como tá aqui, tá, gente. O endereço do e-mail vai ser esse aqui, ó, kifu, arroba, ipsecoffi.com, tá o endereço deles lá. No título desse e-mail, vocês vão colocar help, certo? Aqui, ó, vocês vão escrever exatamente como tá aqui, tá, tá em inglês, tá, mais ou menos, é mais ou menos, tá, tá falando aqui, olá, meu nome é pontinho, pontinho, é pontinho, pontinho. Vocês completam com os dados de vocês, né, não consigo logar na minha conta, blá, blá, blá. Aí, aqui, ó, vocês vão colocar o nome de vocês, que aparece lá do lado do avatar, login e a senha, beleza? E, me ajude, né, blá, 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 blá. Então, galera, é, eu vou estar deixando isso aqui na descrição do vídeo, é, esse texto aqui. E é isso aí, galera, como eu li pra vocês um conteúdo rápido, né, coisa rápida, agradecer mais uma vez ao mano Felipe Massa, né, que desvendou esse mistério aí. Mandar um salve aí pro nosso mano KRJ Taraújo. E é o cara aí que é o cuida da arte do canal, né? Layout, capo, que vocês precisarem aí. Ter um contato dele aí. Mandar um salve pro mano, o KRJ Banda. Também vem crescendo bastante aí na cena aí da KOF 15. Todo o clã KRJ e a galera que tá sempre com a gente aí, acompanhando o conteúdo do canal. Vamos tá retomando aí, né? As lives. E é isso, galera. Quem já gostou aí, já deixa o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder mais conteúdos como esse. Gente, espero ter ajudado bastante. E é isso, galera. Como eu te falei, é um conteúdo rápido, prático. E só não pode ter choro, né? Lindamente na grosseria. Valeu, galera. Mandar um salve aí de quem eu esqueci aí. De repente, mando parar pra galera aí, mano. Todo mundo aí da cena aí, gente. Vamos unificar isso aí, mano. O Bião vem bem forte aí também. Ajudando bastante aí. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.